Eu sou o pastor Gisele Andaljei, estou aqui falando em nome da TV Missionária, ative para assistir e se inscreva-se. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, porque estamos aqui para mais um culto. Estamos aqui para proclamar o nome do Senhor através do seu Evangelho. E trazer aos irmãos uma mensagem pura do coração de Deus. Uma mensagem que venha alcançar a sua alma, venha alcançar ela que grita, que suspira por um refrigério. E nós sabemos que só a verdade liberta. Sabemos que só o Senhor pode conceder a sua alma o alívio, o bálsamo que ela precisa. E hoje eu quero vos pregar o que está em João 10, 30. Por que Jesus disse, eu e o Pai somos um? Inclusive é o tema da convenção de Fortaleza. Convenção das Assembleias de Deus em Fortaleza, que nós ministraremos querendo Deus neste sábado. Por que Jesus disse, eu e o Pai somos um? Então eu quero que você esteja atento à revelação desta palavra. Que você esteja atento àquilo que Deus quer para a sua vida. Aquilo que é necessário que a sua vida se alimente para obter um tempo melhor. Um tempo de gozo, um tempo de paz. Mas acima de todas as coisas, uma certeza de que tu subirás ao céu. Então, neste culto, que quero ministrar ao seu coração hoje. É uma palavra muito forte. Estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor já há algum tempo. Qual seria a mensagem? Administrar na convenção lá em Fortaleza. É um tema que não é fácil você tirar desta frase. Eu e o Pai somos um. Que tirar de eu e o Pai somos um para uma convenção? Para líderes, pastores. E enfim, e à noite para toda a igreja. Para todo o povo. Para as esposas, para os filhos, enfim, a igreja no geral. Parece às vezes simples ler um texto como esse e discorrer o assunto. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós não conseguimos ter êxito. Nós até pregamos. Podemos até discorrer o tema. O texto. Criar um contexto. Mas não ser genuinamente uma revelação dada pelo Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor que nos dê uma palavra. Então hoje, por bondade, nós recebemos essa revelação do Senhor. Que está nesse papel aqui. Recebemos essa revelação. E eu tenho certeza que vai falar muito contigo. Então, em João capítulo 10, no versículo de número 30. Se você tem a sua Bíblia que quer abrir, pode abrir. Para você acompanhar comigo. Lembrando aos irmãos que nós estamos na campanha de oração da uma da manhã. Não sei até quando vai essa campanha. Essa campanha que começou na madrugada desta quarta, terça para quarta. Continua hoje na madrugada de quarta para quinta. Uma da manhã. É uma campanha que nós estamos buscando investidores. Mantendedores da obra missionária. Para que nós façamos o Natal das Crianças do Brasil na África e na Índia. Como eu disse, no Brasil, quem sabe alcançar novamente a creche da irmã Chica, a dona Chica, lá em Tiaflotone. Mesmo que nós não possamos estar presencialmente, enviamos o dinheiro para ela realizar o Natal. Daquelas duzentos e poucas crianças, parece que até mais de trezentos, eu não sei hoje. Porque ela aumentou o anexo. Deus abençoou, recebeu algumas doações. E ela construiu, aumentou a creche. Já tinha duzentos e poucos, então deve ter passado de trezentos. Enfim, o Natal na África e na Índia. Então, essa campanha da madrugada, que eu sempre explico, porque as pessoas entram nas lives sem nenhum propósito. As pessoas entram na lives sem foco, sem nada. Elas entram e acham que Deus, ah, Deus conhece meu coração. Deus sabe a minha vida, aquela balela toda. E as pessoas continuam na mesma vida. Porque nós vivemos uma geração cristã tão medíocre, que ela se satisfaz com meio que de carro na geladeira, um guarda-roupa com meia dúzia de peça de roupa, um carro na garagem, uma casinha mais ou menos. As pessoas estão medíocres, mas escondem a pancada de remédio que tomam, escondem a vida frustrada dentro de si que vivem. Então, essa campanha da madrugada é para pessoas que querem esse desafio, querem ofertar. Ainda não apareceu ninguém ainda. Começou ontem, ninguém. Porque as pessoas é assim, o que é para Deus fica para depois. Mas comeram hoje, fizeram o lanche hoje, não foi verdade? Abasteceram o carro hoje, não é verdade? Tiraram o dinheiro para comprar uma bala, não é verdade? Ah, pastor, o senhor pega muito no pé das pessoas ficarem o dinheiro justamente, porque é justamente esse lado que tem sido a mediocridade da geração cristã dessa época, desse século. É o dinheiro, porque aglomerar nas igrejas está cheia. Ouvir música, todos sabem de cor as músicas de sucesso. Mas mexer no bolso, não. Só quem ensina de fato, de verdade isso aí, e as pessoas são levadas a cumprir a universal. E vou continuar dizendo isso aí. E sou da Assembleia de Deus. E respeito, meu pastor, o homem de Deus. Mas, quem sabe, nós esquecemos. Vou tirar nós, com muita, muita falsa modéstia. Vou tirar o nós, porque eu sei a minha responsabilidade. Com raras exceções, tem gente com responsabilidade? Tem, lógico. Como tem gente, tanto na universal quanto aqui, que não dizima, que não oferta. Vivem na dimensão da falcatrua. Vivem mascarados como o coringa do Batman. Já estão mortos espiritualmente. Estão de pé, mas estão mortos. Por causa de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 28 a 30. Estão mortos. Há muitos doentes. Há muitos que dormem. Não está escrito lá. Há muitos que dormem. Há muitos doentes e muitos fracos. Está escrito lá. Fraco não consegue vencer nada. Não consegue vencer o pecado. Não consegue vencer as lutas. Anda sempre angustiado. Tribulado. Doentes. Doentes por dentro e doentes por fora. Quantas pessoas estão doentes dentro da igreja pedindo oração por enfermidade. E doentes da alma, depressivos. Oprimidos. Andam triste, camis baixa. E quantos que dormem? Dormem. Estão inertes. É isso que eu disse agora há pouco. A mediocridade dessa geração. Ela não percebe que podia ir mais além com Deus se fosse fiel. Então, nós começamos essa campanha ontem à noite. Ontem de madrugada e hoje terá de novo, que era Deus, uma da manhã. Para você que quer ser abençoado, você entra na live. Ouve a oração, a minha mensagem rapidinha, a oração. E semeia. E semeia. Vai, deposita e semeia. E vai semeando. Semeia hoje, semeia amanhã, semeia depois da manhã. Vai semeando. Para você provar verdadeiramente que Deus existe na tua vida. Porque da forma que Deus tem atuado na vida da igreja, não há nenhuma diferença da forma que Deus tem atuado na vida daqueles que não estão na igreja. A forma é a mesma. Embora religiosamente ele te saia, mas eu estou com Cristo, eu estou salvo. Eu sei que eu vou para o céu. Eu tenho paz. O mundo não tem, meu bom. Isso é a fala do pastor. Isso é a fala dos crentinhos. Como é que você pode julgar uma pessoa, entrar dentro do coração dela, saber? Assim como tem gente no mundo infeliz, tem gente na igreja infeliz também. Suicidou mais um pastor essa semana passada. Então, esse culto da madrugada é para isso. Mas eu não vou lhe impedir a ninguém que entra na madrugada e olha comigo. Lógico que não. Então, o culto do almoço com Deus. Foi hoje o almoço com Deus. O que é o almoço com Deus? O almoço com Deus são 30 minutos exclusivamente para o empreendedor. Especificamente para quem quer empreender. Está desempregado. Quer prosperar. Não para desfilar riqueza, mas para ter uma vida digna e abençoar a obra de Deus na sua igreja, onde quer que Deus te conduza. É para isso. É a fidelidade das pessoas. Então, eu te convido. Se você quer prosperar, você quer ter uma vida diferente, você entra nesse almoço com Deus, que é toda quarta. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas esse culto tem que botar a mão no bolso. A obra de Deus não se faz com cuspe. Não. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria na TV, creio eu, programa de rádio. Jesus, quando estava em vida aqui, em carne e osso aqui nessa terra, ele fez a santa ceia com ingredientes que estavam sobre a mesa. Lucas 22. Aquilo custou dinheiro, concorda? As irmãs que eu sempre digo que servia Jesus com seus bens, Lucas 8, era para Jesus ir para shopping? Não tinha shopping? Era para Jesus ir para fazer no quê? Era para Jesus se manter. Manter a obra, manter os doze discípulos que não trabalhavam. Doze homens que Jesus sustentava. Doze pastores, doze obreiros que Jesus sustentou três anos e meio com as ofertas que lhe chegavam. Você sabia disso? Então, meu amado, você quer, minha irmã e minha irmã, ser abençoado, lembre-se dessas palavras que estão sendo ditas. Pastor, eu preciso de oração. Você pode mandar a sua mensagem nesse vaso de vidro. Está todos os pedidos aqui. Estamos colocando pedido por pedido. Sempre a irmã Priscila coloca, agora a irmã Fátima começou a trabalhar conosco hoje no escritório. Vamos fazer uma experiência aqui no escritório do ministério. E ela também estará incumbida de anotar o seu pedido de oração. Então, o telefone é 11-920-004-0028. Vou falar mais devagar. 11-o-d-d-d-d. 9-2-0-0-4-0-0-28. Você que quer uma oração, aí você manda pelo WhatsApp. E a Priscila anota tudo e amanhã vai julgando aqui. E eu vou intercedendo pela sua vida. Assim como eu faço em casa também pelas madrugadas. Tá bom? Louvado seja Deus. Os avisos estão dados. Os nossos livros ou aconselhos irmãos adquiriram o nosso livro pelo nosso site. Ou pelo site da Amazon. Ou na CPAD, eu creio. Hoje estamos finalizando as documentações. Hoje para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pedindo a Deus que nos abençoe e que esse livro seja a bênção em todas as casas publicadoras do Brasil inteiro. São algumas centenas e a gente possa alcançar vidas. Não é dinheiro. Porque todo dinheiro, a rentabilidade do livro é para a obra missionária. Não é pastor, o papo não pode comprar carro. Pastor, o papo não pode comprar casa com esse dinheiro. Não. É tudo para a obra missionária. E essa obra missionária inclui a televisão, o programa de televisão. Inclui um programa de rádio que eu quero entrar em nome de Jesus. Eu tenho que ir para cima porque eu não tenho mais 30 anos. Eu não tenho mais 25 anos. Eu tenho 56 anos. Posso até viver 100 ou mais. Mas só Deus é que sabe. Mas olhando pelos olhos naturais, eu tenho muito mais tempo nessa terra do que alguém que tem 20 anos de idade. Então eu tenho que correr para fazer a obra de Deus. Porque é segundo esta obra que Deus me dará os galardões. É segundo esta obra. É que eu serei recompensado no céu. Não é por nenhuma outra obra. Não é pelo dinheiro que eu arrecadei para mim mesmo. Não. É o dinheiro que eu arrecadei para as missões do Senhor. Foi o dinheiro que eu arrecadei para que a obra de Deus fosse sustentada. Tá bom? Então eu conto com a sua ajuda. Eu conto com vocês que têm sido abençoados. Se Deus falar no teu coração, então semeia nesta obra. Então vamos ler a Bíblia Sagrada. É tão simples, né? João 10, 30. É como se nós lêssemos Mateus 19, em que nos afirma que quando um casal, homem e mulher se casa, e esse casamento provém de Deus, porque tem casamento que não provém de Deus. Tem casamento que embora casado numa igreja evangélica, nunca foi de Deus. Nunca foi de Deus. Casar para virar o zoinho, casar por conveniência, porque o casamento de Deus nunca se separa. O casamento de Deus é firme. Casamento de Deus, as duas pessoas estão entranhadas. Casamento de Deus, eu costumo dizer, e com muita propriedade, que os dois pensam junto. E às vezes eu lamento. E eu não posso abrir tudo que eu gostaria de abrir aqui, até para não envergonhar quem eu muito amo e pessoas que eu amo. É impossível. Isso está escrito aqui, ó. Verso 5 de Mateus 19. Não sei por que Deus está mandando eu falar isso, mas o Espírito sabe. Ele tem juízo. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. E se tornarão dois numa só carne. Dois numa só carne. Como pode um homem casar com uma mulher? O homem é muito fiel nas orações, nas consagrações, nos dízimos, nas ofertas, nos sacrifícios, nos holocaustos. E a mulher é uma picareta, uma Jezabel da vida. Ela não consegue honrar a Deus, embora vá para a igreja com o marido. Embora ora, tem pinta de crente, Bíblia de crente, adesivo de crente no carro. Mas o coração dela é imundo. E o cara sofre. Porque só está descobrindo agora que casou com uma mulher que não é de Deus. É por isso que o pastor Pablo não recebe profecia. Ninguém se atreve. Mulher alguma se atreve. Porque as que atreveram, levou uma borrachada na cabeça. Ninguém se atreve. Atreveu querer profetizar um negócio de mulher para mim? Toma uma borrachada. Mas toma logo. E eu falo em público que eu não levo para a minha casa, não. Eu faço como o Paulo. Para que haja temor e respeito em quem está me ouvindo. Sabe o Paulo? O Pablo não brinca com esse pastor, não. Porque ele bota seu nome aí na internet. Eu respondo o processo aqui. Mas eu respondo lá em cima. Louvado seja Deus. Então, quantas mulheres casam com um homem que não é fiel a Deus? Já imaginou? Como é que pode? A mulher tem caráter. A mulher dizima. A mulher oferta. E o marido é uma titica de galinha. O marido é um infiel. Um imbecil. A mulher é um imbecil. O que que faz? Porque a Bíblia é clara. Ser uma só carne. Ser uma só carne é uma só pessoa. Meu braço esquerdo não pode ir para um lugar e o direito para outro. Concorda? A minha perna direita quer ir para o shopping. A minha esquerda quer ficar em casa. Não pode. Então, o que leva a isso? Casamentos que, embora tiveram a mão de Deus, por um motivo ou outro, está havendo uma traição de uma das partes, ou ambas as partes, com o Senhor. Então, meus amados irmãos, você que é casado aí, você tem que pensar muito naquilo que você, da decisão que você tomou. Porque a promessa que você fez a Deus, quem apanha não esquece, não. E eu gosto desse versículo que tem Deus falado muito aos meus ouvidos. Eu vou repetir de novo. Que é Eclesiastes 8, 11. O juízo de Deus diante daqueles que cometem atrocidades contra ele não é imediatamente. Não. Você erra com Deus um ano, dois anos, três anos. Você vai errando com Deus. Hora que vem a conta, meu senhor e minha senhora, você não vai dar conta de pagar. Você não vai dar conta de pagar. porque a sua vida vai virar uma desgraça. Sua vida fica amarrada, aprisionada por Deus. Porque você se tornou um ladrão. E o ladrão, aqui no mundo natural, é condenado. Se não é condenado, se você fosse político, a senhora cai na ficha limpa. Aí não pode ser candidato. No delegado, você vai ser fichado. Pode até não cumprir pena. O Lula está solto. Mas o nome continua mais sujo do que o galinheiro mais feio que existe nesse país. Então, a liberdade externa, exteriótica, não tem nada a ver com a liberdade do interior. Alguém pode não estar algemado andando pelas ruas do seu país. Mas de dentro está algemado pelas ossos do diabo, as correntes, os grilões do capeta, do diabo. Então, para você se desvincular, você tem que ser fiel. Tem que ter caráter. Mas quando não tem caráter, não adianta. Você pode pregar hoje, pode pregar amanhã. Judas ouviu três anos e meio de Jesus pregar. E no último instante, no monte de sede, Jesus ainda chama ele de amigo para ver se a ficha cai. se a ficha cai. Mas é assim. E eu lamento quando eu tenho que lidar com isso. Com pessoas à minha volta. Que eu ensinei, que eu ensino, mas que o caráter não vale nada. Porque eu não posso entender. Alguém, como diz Hebreus 6, 4 adiante, eu gosto de Bíblia, né? Com muita modéstia, eu sou biblista. E nós não deixamos margem para dúvida. Sim, Hebreus 6, 4 adiante, é impossível. Se a senhora ou eu, o senhor teve experiência com Deus, de fato, vem a caráter de novo. É impossível. É impossível. porque a hora que você tropeça, o Espírito Santo te te chama, puxa a orelha e você retoma ao seu caminho com Deus. Você não fica um mês, uma semana, não. Quando você tem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe ensinar. Você tem o Espírito Santo, na hora que você erra, ele começa a te falar antes do erro, durante o erro e após o erro, porque você arrependa logo com gemidos inespremíveis. então como pode alguém dizer, ah, pastor, eu estou afastado do senhor. Não, você não estava afastado. Você nunca conheceu o senhor. Ah, pastor, eu estou, esses últimos meses, eu não estou sendo fiel a Deus. Não, você nunca foi fiel a Deus. Você foi fiel à igreja, ao pastor, a Deus não. Porque quem é fiel a Deus, é fiel sempre. Quem é crente hoje, é crente até o fim. Quem faz promessa hoje, cumprirá ela amanhã. Porque aqueles, é assim com dois. Por que faz votos a Deus e não cumprir isso? Porque irais o coração de Deus. Não fui eu que disse, está na Bíblia. Vai brigar com Deus. Então, meus amados irmãos, eu citei esse caso de um casamento que é impossível. Eu vi uma mulher fiel e um homem fiel. Um homem fiel e uma mulher infiel. É impossível. Eu, por exemplo, essa é a minha regra. E não tenho muita vergonha, sou um dos pastores, um dos poucos, ou quem sabe o único sem esposa, divorciado, que prega na escola bíblica do pastor Zé Huerta, da Assembleia de Deus, que tem livro e prefaciado por ele, por homens grandes como a Elianaia. Será? Por que será? Cor dos meus olhos? Dinheiro? Não, nada disso. Chama-se integridade moral adquirida, confiança adquirida. por causa da minha fidelidade. Este final de semana foi algo lindo, porque Deus me usou muito na palavra e na grana com as igrejas. E quem estava comigo sabe o que eu fiz, porque foi em público, porque era necessário. E eu levei a oferta, levei menos, na primeira eu não levei. e dei praticamente três vezes o valor da oferta que ganhei. Na igreja de sábado eu dei três vezes o valor da oferta que ganhei no domingo em Santos. Hello? Deus tem que me honrar. Chama-se caráter. Chama-se vergonha. Porque eu sou um maçocário. Eu sou a noiva do Cordeiro. João 3, 29. Eu sou a noiva do Cordeiro. Então eu passo a ser uma carne só com Jesus. O sentimento de Jesus tem que estar em mim, na cabeça. Eu não posso agir de forma diferente. Eu tenho que lutar para fazer o certo. Porque em 1 Pedro diz que eu tenho que ser 1,16. Eu tenho que ser santo. Santo em todos os aspectos. Então eu não posso admitir que alguém tire férias de Deus, mas continua respirando o ar de graça e não honra o Senhor. Porque a vida não vale nada. Até que perde a vida e vai parar lá no inferno. Aí vai arrepender porque virou as costas para Deus. Por causa da desgraça do chamado do dinheiro. Porque quer fazer gracinha. A mulher quer fazer gracinha para os filhos. Para os filhos não falta nada. Quer fazer gracinha para o marido, para os pais. O marido, o Zé Bonitão, quer fazer gracinha para a mulher. Quer pagar aluguel em dia, quer pagar a prestação do carro em dia, quer pagar a escola em dia dela, o curso. aí Deus fica para depois. Deus é lixo. Como é que eu posso considerar um lixo desse? Porque alguém que nega a Deus não vai negar a um homem como eu. Um comedor de arroz e feijão. Se você, se a senhora ou eu não honramos a Deus, quem nós vamos honrar? Hello? Então, Jesus disse, e segura aí o que Deus vai pregar. Eu e o Pai somos um, um só. No hebraico, eu já disse para os irmãos que eu estudo hebraico, mas não estou aqui para ser a estrela do evangelho, o último lugar da coca, não. É porque eu tenho que saber o que eu estou pregando. E eu vou na fonte. A palavra em hebraico quer dizer Himini, H-I, vou até falar porque às vezes vai pensar, será que ele está chutando lá? H-I, N-E, N-I, H-I, H de horizonte, I de Ivo, N de nada, E de ele, N de nada, e I de Ivo de novo. Himini, quer dizer, eis-me aqui, ou aqui estou. Então, quando Jesus está dizendo eu e o Pai somos um, ele está usando o verbo I-N-I, e outras palavras, eu estou sempre aqui à disposição do Pai. Eu e o Pai somos um porque eu sei a hora e tudo o que ele deseja. Então, eu não vim para fazer a minha vontade de si, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu e o Pai somos um. Então, quando você casa, você e a sua mulher, você e o seu marido, é um. Um vive em função do outro. É o que disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7. Se casar, sabe que tereis tribulações porque o marido vai viver em função da mulher e a mulher do homem. É assim. Não quer dizer que isso é pecado, não. Mas quem tem família não tem o tempo livre como aquele que não tem família. Por isso que os profetas não casavam. Não é porque ela era pecado. Porque a obra demandaria muito tempo, muitas viagens, muitos açoites, muitas perseguições. E Deus não queria colocar junto do profeta uma mulher que viesse a sofrer com filhos quando o chamado não é para ela nem para os filhos, era para Jeremias. Exemplo. Então o homem livre como Jesus foi tem mais tempo para dedicar a obra. É por isso que às vezes Deus não quer que um ou outro casa. Não adianta vir com o cara orar, jejuar, não adianta. Quando Deus disse não, acabou. Não tem sim. Ele decide, ele faz como ele quer. Então, meus amados irmãos, quando Jesus está dizendo eu e o Pai somos um, ele está chamando a atenção nossa. Homens como Paulo em Atos 9, quando Deus o chama, ele aceita ser um só com Deus. Paulo não vive mais para si. Lembra de Gálatas 2,20? Ele disse que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra de Filipenses 1,21? O viver é Cristo, morrer é lucro. Quando Deus o chama, ele responde, riva em mim, no hebraico. Eis-me aqui. Aqui estou. Lembra de Isaías, capítulo 6, versículo 8? A quem enviarei? Ele disse, Eis-me aqui. Respondeu, rire em mim. Lembra de Samuel, capítulo 1? Entregue pela mãe já no ventre. Capítulo 2, se torna um profeta. Não teve escolha, porque ele cresceu aos pés de Eli sem que pudesse ele escolher, vamos dizer assim, um curso, uma outra profissão. Ele entendeu que aquilo que a mãe dele havia feito, consagrar dele a Deus, era um pacto forte. Como a filha de Jefité no capítulo 11 de Juízes. Era um pacto forte. Então, assim como a filha de Jefité não teve escolha, porque não foi ela que decidiu o destino dela, foi Jefité, assim também foi Samuel. A mãe havia decidido a vida dele. E ele aceitou aquele chamado. Então, aquele homem chamado Samuel entrega a vida ao Senhor. Lembra de Davi? Vai ser ungido. Ele está tomando conta das ovelhas do seu pai, o rei Davi. Era um menino, um moço. E quando é derramado o óleo sobre a sua cabeça e consagrado, ele ouve a voz, ele ouve a profecia do profeta Samuel, Davi diz, eis-me aqui, reninino hebraico. Aqui estou para fazer a vontade do pai. Coisa linda. Olha o próprio Jean Matista. Coisa linda. Lucas 1, 41, diz que no ventre da mãe, ao encontrar com Maria, que estava grávida de Jesus, diferença de três meses, diz que ele saltou, ele saltou no ventre, foi cheio do Espírito Santo da sua mãe. Porque o menino, segundo a Bíblia, houve uma promessa, ele será consagrado, ele será cheio do Espírito Santo, já no ventre da sua mãe. Verso 1, 10 adiante, capítulo 1, 10 adiante, de Lucas. Tremendo. Tremendo que Deus, como Deus faz as coisas. E João Batista, quando perguntaram quem é a sua voz, daquele que clama no deserto. É lindo, meus amados irmãos, a vida com Deus é uma vida linda. Nós estamos agradecidos a Deus, embora não deixamos nada subir na nossa vida. Eu disse ontem, no programa que nós fizemos ao vivo na televisão ontem, com o Fatiole lá, e as pessoas que estavam lá, tinham modelos lá, estava bem agitado lá, o programa. É o programa de uma audiência da Rede Brasil, é esse aí, do Fatiole. E ele confidechou a mim, né, aquilo que ele falou, inclusive, ao ar. Quem assistiu o programa, é só entrar na Rede Brasil, vai ver lá. ele dizer que convidaram ele para fazer o programa policial, tipo o programa que faz o Datena, na Bandeirantes, e fazia o Marcelo Rezende, na Record Hoje é Outro, mas ele preferiu ir para o outro canal, onde fizemos o programa, e todos eles tocados ontem. Quando acabou o programa, em off, eu disse hoje pela manhã, as pessoas pegando cartão, as pessoas pegando ímpias, dizendo que foram impactadas pela palavra do Senhor. A gente sabe que é a bondade de Deus, porque nós não temos qualificação, nós não somos melhor do que ninguém. E quando alguém me pergunta, por que tu ora muito, jejua muito, por que você dedica tanta obra, o seu dinheiro, a sua vida, como eu disse essa manhã, e digo para vocês agora. Se eu juntasse todo o dinheiro que eu ganhei nessa empresa, desde que eu entrei até aqui, a gente tinha comprado alguns carros, alguns apartamentos, eu estava financeiramente, economicamente, quem sabe, muito mais abastado do que alguém acha que eu deveria estar. Mas e quantas almas eu salvei? E quantas almas Deus usou para me salvar através da palavra? Então, por isso que os 80% que eu ganho quando eu dou para Deus, eu louvo ao Senhor. É por isso que eu falo com autoridade sobre esta área financeira. Porque eu fui presidente multinacional, e um dia deixei tudo, e por ter deixado tudo, perdi amigos, perdi parentes, perdi amigos, porque eu passei cedo, zero à esquerda. Muita chave que eu estava dando golpe, não pode ser o cara tornou pastor. Ah, esse cara vai ser pastor? Até que no casamento da minha filha, meus parentes, por exemplo, ficaram boca aberta. Porque viram a casa, um lugar cheio, eu ministraram o casamento diante de outros pastores melhores que eu, maiores que eu. Viram cantando em inglês, uma música que glorifica o Senhor, sem aberração, sem nada, um casamento que fez a pessoa chorar. Talvez eu fui o único que não chorei. porque se pegar o DVD, eu não choro nem do começo nem do fim. Em momento algum eu choro. E fui até o espanto, porque a mãe da minha filha achou que eu ia chorar, as pessoas acharam que eu ia chorar, mas eu estava tão preparado, tão forte com Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor, quando Deus te chama, quando a gente entende o que Jesus disse, eu e o Pai somos um, quando você se torna cristão, você e Jesus se tornam um. Aí você tem que dizer para Jesus, ao momento que você disse, eu quero servir ao Senhor, você tem que dizer, Senhor, rimem-me, ou simplesmente em português, eis-me aqui. Literalmente. Aleluia. Isso representa lealdade, representa atenção e zelo por chamado. Eu já disse, repito, Deus não zela pelo homem em si que não se compromete com o chamado que Deus tem para ele. Deus se compromete e abençoe e honra aquele que usa o chamado que é determinado pelo Senhor e ele zela pelo chamado como sendo uma oportunidade para ser uma atalaia e um arauto do rei. Você pode ser uma atalaia, um arauto do Senhor, do rei. O que é o atalaia e um arauto? A voz de Deus pelo seu testemunho. Você anda com integridade, você não é fofoqueiro, você não é mentiroso, você não usa droga, você não enche a cara de cachaça, você não fala mal das pessoas, você vigia, você faz o bem ao povo, não é só dando bom dia, boa noite, não. Você mete a mão no bolso, não é para dar esmola, não. Não é para dar aquela notinha fajuta na igreja no domingo, não. Você dizima, você oferta, porque você lê a Bíblia. É por isso que quando o religioso vem falar comigo e o negócio de dízimo é oferta de pastor, ele toma logo uma borrachada. Porque a mesma Bíblia que usa o crente usa o católico. E a mesma Bíblia, os primeiros cinco livros é o que usa a Torá, os islâmicos, não cumprem porque não querem. Não cumprem porque não querem. Aí quer falar de pastor? Quer falar da igreja evangélica? Faça-me um favor, vai pegar a Bíblia da igreja que tu frequenta lá, pergunta, vai ler. É só me perguntar os textos que eu já te passo aí. Aí você vai lá no padre e pergunta, vai no pastor e pergunta, vai lá no sheik lá do islamismo e pergunta. E se você quiser, eu tiro foto da Torá e te mando o que eu tenho na minha casa. Eu leio. Você acha que eu vou falar do islâmico se eu não conheço além deles? Eu leio tudo de trás pra frente. De trás pra frente pra conhecer o hebraico. Pode chamar o maior mestre sheik aí do islamismo aí de São Paulo, do Brasil. Vamos pro debate, vamos embora. Uma coisa eu tenho certeza, meu Deus, vai dar um não na cabeça dele porque ele não vai conseguir conversar. Ele vai falar um monte de abobrinha e eu vou rachar ele na versículo bíblico. A hora que eu estiver procurando a Torá eu já falei pra ele, não tá escrito copagem, não tá escrito. Aí já se perdeu. Então, meus amados irmãos, isso aqui não é arrogância nem prepotência. É sede de almas. É vontade de ver, não só eu, nós juntos, um só corpo. e eu te pergunto, nós somos um só com Jesus, agora vem a pregação. Nós somos um só com Jesus, no sofrimento. Porque quando Deus resolve o teu problema, você vai pra casa feliz, não é verdade? Mas Deus continua com outro problema que tem mais sete bilhões e meio de habitantes pra ele abençoar. Quando eu recebo a minha bênção de Deus, eu fico alegre, não é verdade? Mas Deus continua com o abacaxi, porque ele tem mais sete bilhões e meio de pessoas lutando e degladiando, morrendo e suicidando, aí se arrebentando pra ele pedir o socorro. Então eu te pergunto, você e Deus é um só? Ou quando você resolve o seu problema, Deus ficar pra lá até o seu próximo problema, você bater na porta dele e pedir que ele te ajude? Você é um só com Deus, de fato? Ou você é um só com Deus na bonança? Você é um só com Deus na riqueza? Você é um só com Deus na alegria? Você é um só com Deus nos momentos glamorosos da sua vida? Eu quero saber esse momento da escassez como Paulo, em Filipenses 4, 12, ele sabia só ver a escassez, fome, mas ele nunca abandonou o Senhor, ele disse, eu posso tudo daquele que me fortalece, o versículo é o seguinte, e no verso 19 de Filipenses 4, ele disse, o Senhor suprirá todas as suas necessidades, aí eu diria, Paulo, não tem uma incoerência não, você disse no 12 que passou fome, é meu filho, sabe por que? Que eu estou te dizendo que Deus suprirá? Porque nem só de pão viverá o homem, quando eu tive fome, sabe o que me fez ficar de pé, meu filho? A presença do Senhor, ele encheu meu coração, parecia que eu tinha comido uma feijoada, parecia que eu tinha comido uma rabada, parecia que eu tinha comido uma panela de macarrão, porque quando nós temos Jesus, ele é um só conosco, a minha fome é a fome dele, a minha alegria é a alegria dele, o clamor dele é o meu clamor, o gemido dele é o meu, aleluia, você é um só com Deus, você é um só com Deus no seu bolso, ou no seu bolso é só você? Você é um só com Deus no seu relacionamento? Ou o seu relacionamento é de qualquer forma, porque Deus não pode dar palpite no seu relacionamento? Na sua empresa, é um só com Deus, ou na sua empresa quem manda é você? Hã? Os seus lucros, você é um só com Deus, ou Deus só leva a ponta, a esmola? Meu Deus do céu! Você é um só com Deus nas tribulações? Lembra Atos 14, 22, é necessário passar por tribulações para que possa herdar o reino eterno? Você aceita isso? Não, não, não aceito, pastor. Não, 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 o que ela é benção. Não é assim que faz a maioria no final do ano? Dia 31? Os banais é assim. Tem gente que vai pegar de roupa branca, para trazer sorte, para com isso. Se roupa branca trouxesse sorte, todo pai de santo era um dos homens mais ricos, ele tinha toda semana, ganhava na mega cena, ou no Super Bowl, ou no Power Bowl, lá nos Estados Unidos, o bilhete da loteria. Se andar de branco trouxesse sorte, nenhum médico teria óbito no meio dos seus pacientes. Hello! Seja inteligente. Mas aí, aqueles que se dizem cristãos. Aí, no final, você vê todo mundo se abraçando, já viu? Se abraça. Não é assim, você faz assim, confessa para você. No dia 31 se abraça. Muita saúde, que Deus te dê muita saúde no próximo ano. Que Deus te dê dinheiro, que Deus te dê muita alegria, muita paz. Olha que balela, olha que estupidez. Ah, pastor, mas desejar o bem para o próximo é pecado? Não, não é desejar o bem para o próximo que é pecado. É ser estúpido, achar que a vida, simplesmente pelo dizer, não, mas eu sou positivista, isso é otimismo, eu sou entusiasta. Pois é, está cheio de entusiasta lá no inferno. Está cheio de piadeiro, está cheio de gente que tinha programa humorístico lá no inferno. Só sabe, mas não sei os nomes não, porque eu não sou juiz. Mas com certeza, assim como está cheio de pastor lá e líder religioso lá no inferno. Porque a Bíblia diz em Mateus 7, 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Está escrito, passa a régua, acabou, vai brigar com Deus. Então, meus amados irmãos, eu lhe pergunto, a primeira pessoa na Bíblia a responder ao Senhor, Rinené, eis-lhe aqui, qual foi? Gênesis 22, Abraão, quando Deus faz um pedido, um pedido atípico, um pedido fora da imaginação do homem, um Deus de amor, de poder e graça, pede a Abraão que mate o seu único filho, das suas imprenas, com a sua esposa Sara, que ele é meio prometido, Isaac. E Deus chama ele, pede o filho, versículo 1, e ele não hesita, eis-me aqui, aqui estou, e levou o filho dele, e quando ele levanta o cutelo para cravar no peito de um filho, uma voz brada do céu, Abraão, não faça isso, agora tu provaste, que tu me amas, mais do que amas o teu filho, abençoarei toda a sua posteridade, toda a sua descendência, eu jamais teria essa coragem de fazer isso com a minha única filha, por isso que eu digo, nós somos um de fato com Deus, porque Abraão nunca viu Jesus na vida dele, não, nunca tinha visto, porque Jesus vem no Novo Testamento, o que leva o homem desse, que nunca viu Deus, ser fiel a Deus desta forma, porque ele entendia que ele, Deus, era um só, aleluia, somos um só entre nós, eu lhe pergunto, somos um só entre nós, não existe acepção de pessoas na sua casa, não existe acepção de pessoas, você não faz acepção no seu trabalho, no meio dos seus parentes, você não faz acepção, você convida a todos para o seu casamento, para as festas dos seus filhos, você convida a todos, você faz acepção de cor, preto, branco, você faz ou não, você é um só com o preto, você é um só com o branco, porque tem pessoas negras, que elas são estigmatizadas por cibês, elas mesmas se discriminam, como tem brancos, que eles mesmas se discriminam, tem gente assim, o gordinho alto se discrimina, o magro alto se discrimina, o magro quer ficar gordo, o gordo quer ficar magro, o preto quer ficar branco, o branco quer ser preto, é assim, nós somos assim, eu te pergunto, meus amados irmãos, nós somos um só, nós não discriminamos, por situação social, nós não discriminamos, por situação acadêmica, academia de letra, os amigos deles, que estão lá, é só entre eles, o resto é resto, por isso que eles vestem aquela roupa, de palhaço, para ser uma farda, toda verde, sou da academia de letra, grande palhaçado, um monte de ativista, socialista, que não sabe nada, um bando de boçal lá, o pastor sou bate, não meu filho, com Deus não tem brincadeira não, ou vai ou racha, que não tem esquema não, e eu não prego, porque eu sou santo, eu sou o melhor não, eu prego porque a verdade, a verdade de Deus, independe da minha mentira, a verdade de Deus, independe do crapla que eu sou, eu tenho que pregar a verdade, porque a verdade, não depende de mim, ela não nasceu em mim, ela está no céu, nasceu no céu, e é de lá que ela vem, então não se converta, ou desconverta, por causa do pago, se converta, porque você sabe, que você e Deus, devem ser uma só pessoa, aleluia, Espírito Santo de Deus, será que nós somos um só, ou discriminamos as pessoas, como faziam em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo desce o sarrafo, na igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 14, porque quem estava batizado, e falando em língua, estava humilhando, quem não era batizado, sabia disso, por isso que eu tenho pavor, quando a igreja começa a se apalhaçar, negócio de língua, você tem que falar língua, você tem que falar língua, eu levo logo de 1 Coríntios 14, mas parece que não leem a Bíblia, parece que não leem a Bíblia, mas está escrito, mas está escrito, se não leia, porque não quer, se não leia, porque não quer, porque nem todos, tem o dom de língua, está escrito no verso 30, de 1 Coríntios 12, parece que não leem a Bíblia, fazem de propósito, fazem de propósito, o Espírito Santo de Deus, lembro de Mateus 22, quando o Senhor fala a parábola, a festa do casamento, e Ele disse, quando convidasse alguém, para comer na tua casa, não chamai os ricos e os teus amigos, que pode te devolver o convite, quer dizer, é como se você me convidasse, para comer na tua casa, sabendo que em qualquer dia desse, eu também posso te convidar, porque nós temos a mesma condição, aí Jesus dá um conselho, quer fazer um jantar na tua casa, quer me agradar, convide os pobres da rua, os mendigos, que é isso pastor, meu sofá, minha mesa, tem cadeira que custou, 2 mil reais, vou botar um mendigo, com um traseiro todo sujo, de titica, de merda, vou colocar ele sentado lá, ô pastor, vou colocar ele sentado, no meu sofá, lindo, bonito, que o meu bebezinho deita lá, para ver desenho animado, pois é, mas, tem que ler Mateus 22, tá meu senhor e a senhora, é assim que está escrito lá, é porque nós somos hipócritas, e é por isso que Deus está trazendo essa mensagem, nós somos um com o nosso próximo, nós amamos o nosso próximo, como Barcos 2,31, nós amamos o nosso próximo, como eu amo a mim mesmo, ou nós amamos o nosso próximo, como João 13,34, amando o próximo, como Jesus nos amou, muita gente ama o próximo, mas ele ama a si mesmo, como ele não ama a si mesmo, da mesma forma que ele não ama a si mesmo, por isso que ele usa droga, ele fuma e fala palavrão, ele maltrata, ele mata os outros, ele estrupa, então ele ama, ele tem meia dúzia de amigos, a facção, eles têm os amigos dele da facção, os amigos deles, a facção, ele ama ele, como ele ama a si mesmo, ele é um lixo, então ele, é a referência do amor dele, mas Jesus mudou, o único mandamento mudado da Bíblia, um único, João 13,34, um novo mandamento vos dou, qual é? Um novo, só um Jesus, é só um, porque isso aí, eu estou vendo que vocês não entenderam, agora vocês não vão amar o próximo como a ti mesmo, você vai amar o próximo como eu vos amei, como assim Jesus? Eu simbolizo a morte na cruz, eu morri na cruz, eu dei a minha vida por você, então eu quero que tu ame o próximo, se preciso for, ofereça o seu melhor até a sua vida, embora Deus não vai querer que você morra, ela pula na frente de um ônibus para salvar alguém, dar a sua vida, é dividir o teu pão, é dividir a tua bênção, é dividir a tua alegria, é dividir as suas possibilidades, o seu favorecimento, é isso meus amados irmãos, aleluia, aleluias, já estou terminando, vou terminar, porque, ri de mim, é importante, nós somos um com o pai, por quê? E com o próximo, como Jesus e o pai foram, em João 10, 30, porque quando eu e Deus, passamos a ser um, se cumpre Isaías 58, 9, o que está escrito lá, diz a Bíblia, quando eu clamo a Deus, então ele, me responderá, com rineli, você clama e Deus disse, aqui estou meu filho, eis-me aqui, para ouvir a tua voz, o que tu queres, eu te faça, e diz o texto, quando você clamar, ele te responderá, maravilha, quando você gritar, socorro, ele dirá, gênene, aqui estou, que maravilha, quantas vezes, você, já gritou socorro, e a voz de Deus, parece muda, você está vivendo, luta dentro de casa, você não entende, porque o seu marido, está passando, pelo que está passando, você não entende, porque a tua esposa, está passando, porque está passando, mas quem sabe, você zombou muito de Deus, e agora Deus te faz carregar o fardo, para tu aprender, para a senhora aprender, para você, filho e filha, aprender, quem sabe, está carregando um fardo, do pai e da mãe, que está com câncer, uma doença terrível, e que depende que você dê banho, está te cansando, embora você ama teu pai, tua mãe, deve amar, mas Deus não faz isso de graça, não, Deus não faz isso de graça, o que se planta aqui, se colhe aqui, não esqueça, Galatas 6, Deus não se deixa escarnecer, o que come e planta, ele vai colher, cuidado, cuidado com o que você tem plantado, nem todo fruto, está bom para comer, você entrar na Amazona, na selva Amazona, tem fruto para todo lado, mas aquele fruto, é bom para alimentar, os animais, os insetos, você come, você se envenena e se mata, sabia disso? Então cuidado, com os frutos que você tem dado, pode estar sendo um veneno, para a tua vida, e você está se matando aos poucos, então o Senhor, quer terminar essa pregação dizendo, nós somos um só com Deus, no Ide, como era Jesus, em Marcos 16,15, Ide a todo mundo, e prega o Evangelho, você faz isso, ah não, essa parte não é comigo não, é com o pastor, é com o padre, é com o Sheik, é com sei lá de quem é, e de um mundo, e fazeis discípulos de mim, Mateus 28,19,20, você é um só com o pai, olha como é que eu vou apertar, vou te fazer, três, seis, sete, oito perguntas, nós, não vou fazer para nós, nós somos um só, em Mateus 24,14, pregar o Evangelho do Reino, é isso que você prega, através do seu testemunho de vida, é isso que você fez, nesta quarta-feira, a segunda pergunta, nós somos um só, como está escrito em Tiago 2,15,17, se o irmão vier com fome nu, diante de você, o irmão nu, desprovido, de chegar a tua casa, pedir uma ajuda, e você dizer não, eu vou orar por ti, e vai em paz, a Bíblia diz que a fé, sem obras é morta, você é um só com Deus, quando encontra alguém, em desfavorecimento financeiramente, a terceira pergunta, nós somos um só, com Deus, como está em Tiago 5,19,20, o irmão de Jesus, biológico, que ele disse, quando você faz converter alguém, de seus pecados, quando você convence alguém, de seus pecados, você apaga a multidão, de pecados, porque eu cobro com amor, você faz isso, você é um só com Deus, nesse versículo, a quarta pergunta, nós somos um só com Deus, em Romanos 12,13, compartilhar com os nossos, seus irmãos, a necessidade, alguém pode compartilhar contigo, a necessidade dele, fora de hora, você vai atender mal, você vai atender bem, a quinta pergunta, somos um só, um só com Deus, em Romanos 12,15, alegrai-vos com aqueles, que estão alegres, chorais com os que choram, você se alegra, quando alguém, que você odeia, prospera, você se alegra, você se irrita, você se alegra, de fato, com alguém, que está subindo, e você disse, é injusto, por que ele, não eu, nós conversamos juntos, por que ele está melhor que eu, você se alegra, a vitória do próximo, e você chora, com os que choram, você chora, com quem teve uma perda, com quem está gritando, socorro, e não há ninguém que ajuda, você chora com ele, ou você disse, isso não é problema meu, é problema dele, da mãe dele, do pai dele, do filho dele, da filha, é problema dele, é problema dele de Deus, é problema dele do, e daquilo que ele plantou, é problema dele da vida, é problema dele do Bolsonaro, é problema dele do Trump, nós somos um só, nesse versículo de Jesus, a sexta pergunta, nós somos um só, com Deus, em Atos 2, 42 e 47, era incomum, na doutrina, ninguém discutia doutrina, era uma só doutrina, nessa palhaçada, hoje cada um bota o nome na sua igreja, e cada um diz que está certo, parece que cada um é o dom da verdade, porque o nome que está do lado de fora, é mais bonito, que o nome que devia estar lá dentro, o de Jesus, essa palhaçada, mas diz a Bíblia, uma só doutrina, comunhão em tudo, no partir do pão, comunhão na oração, no partir dos bens, opa, está escrito, eu te pergunto, nós somos um só, porque eu falo por mim, como eu faço almoço com Deus, para arrecadar fundos, prova missionária, estou fazendo a campanha da noite, e ninguém depositou, só uma pessoa, 50 reais nesta manhã, ninguém depositou ontem, e nem hoje, eu te pergunto, nós somos um, você que está me assistindo aí, sentadinho aí, bonitinho aí, hein, bonitão, hein, bonitão, se a Bíblia te machuca, o problema não é meu, eu nunca rasguei nota de 100, nunca comi titique, nunca tentei pular de um prédio, ou era para ser um prostituto, que eu gosto, eu gosto de mulher, muita mulher, podia ser um traficante da pesada, porque já fui, aos 20 anos, podia ser um assaltante a mão armada, opa, meu hobby sempre foi brigar, nunca mais, não consegui beber, nunca gostei de droga, de cigarro, o meu negócio é, eu gostava era disso, e mulher, só do hobby que eu tiro a minha vida, só isso aí, podia estar preso, eu podia ser chefe de facção criminosa, ou era presidente multinacional, se eu continuasse na empresa, ou seria hoje, quem sabe, uma gelete da vida no mundo, porque tudo que eu boto a mão, vira ouro, então, meus amados irmãos, você é um comigo, eu posso contar contigo, a hora que eu acabar o culto agora, você vai desligar aí, ouvir uma palavra, graças a Deus, que palavra boa, aí vai ficar postando aí, grande pastor, maravilha a palavra, aleluia, não meu filho, essa luz que está aqui, tem que pagar, é louca, graças a Deus, que Deus me abençoa, como consultor, como profissional, se não eu estava o nada, porque eu vivi, eu faço dia 15, sexta-feira, é a melhor data da minha vida, eu tenho duas datas que eu amo, três datas, aliás, o dia que eu nasci para Jesus, em junho de 1989, essa data é o meu nascimento, não é 17 de 63 não, dia que eu nasci para Jesus, junho de 89, na cidade de Lowe, no estado de Massachusetts, América, a segunda data, o dia que a Alissa nasceu, 24 de setembro de 1992, e a terceira data, 15 de novembro, o dia que eu me tornei pastor, essas três datas, é que eu gosto de celebrar, essas três datas, nascimento com Jesus, minha filha, o dia que ela nasceu, honro muito, porque eu não mereço a filha que eu tenho, e, o meu dia do nascimento com o Senhor, então, dia 15 agora, nessa sexta-feira, eu completo 21 anos de pastor, e praticamente 18 anos, eu disse quanto? 18, eu vivi num deserto, porque ninguém estendeu a mão, a não ser uma igreja americana, que me deu um colchão, e um chão para dormir, mas nada, preguei neste Brasil, e neste mundo, levava esmola, porque eu pregava essa verdade, e os pastores sabiam que eu dependia da oferta, como retaliação a mim, não me dava porcaria nenhuma, mas graças a Deus, que já fazem três anos, desde setembro, setembro de 2017, a história mudou, e posso dizer também, com muita propriedade, com muito temor, o dia que eu conheci a Lívia, porque seria, quem sabe, a quarta melhor data da minha vida, porque houve o Pablo, antes da Lívia e depois da Lívia, uma mulher casada, uma mulher pura, grande mãe, mas que se tornou como uma mãe, para a minha vida, embora eu tenha uma mãe, que eu a amo, embora eu tenha mãe, mas ela é como se fosse a segunda mãe, porque ela cuida, como se eu fosse um bebê, e alguém às vezes reclama, ah, porque Lívia, não toca na Lívia não, se tocar na Lívia, o pau come, não toca na Lívia não, o pau come, se tocar na Lívia, é como tocou na Lissa, porque ela tem moral, e ela sofre por esta obra, inclusive está saindo da América, pagando passagem, para ficar algumas horas comigo aqui, e com a minha filha, por que pastor? Ah, porque eu tenho agenda amanhã, jacarei, interior de São Paulo, dormo lá, para sair na madrugada, para a cidade de Toledo, Minas Gerais, prego em Minas Gerais, sexta de manhã, saio de Toledo, Minas Gerais, e volto de carro, porque não tem avião, para vir para São Paulo, deixar meu carro no aeroporto, e embarcar, para Fortaleza, prego na convenção de Fortaleza, sábado de manhã, à tarde, à noite, de manhã, seis da manhã, pego o voo, em Fortaleza, para chegar em São Paulo, dez e pouca da manhã, para ministrar, já à tarde, está indo para Sorocaba, no final do Congresso das Irmãs, então a Lívia, veio para ficar, esse intervalo que eu cheguei, de Toledo, de Minas Gerais, até eu ir para o aeroporto, porque eu não tenho tempo, então isso é alguém que ama, valoriza, o meu chamado, não é Pablo não, não está querendo a carne do Pablo não, porque tem uns que fica, induzindo essa palhaçada, os invejosos, não, isso é amor, isso é um só, um só, e você pode ser um só comigo, e eu posso ser um só com você, me dá motivo, para me ser um só com você, e por favor, me cobre motivo, para me ser um só com você também, nós temos que nos unir irmãos, o culto é pela internet, mas é o mesmo culto que está, que poderia estar fazendo, é de uma igreja, a palavra é uma só, a palavra é uma só, você acha que se eu estivesse, numa igreja de pedra, ao vivo com você, eu ia pregar diferente, a palavra tem menos efeito, mas se presencialmente é que faz, forte a palavra, então Jesus tem que descer aqui, para pregar, porque ele prega pelo Espírito, você viu Jesus, você toca nele, você ouve a voz dele, não, você disse que ouve, porque você lê a Bíblia, e se Deus falou comigo, você lê a Bíblia, você ouve, ele te chamar, no banheiro, na sua cozinha, no seu trabalho, ei, bom dia, como é que vai, xalom, para com isso, então eu termino dizendo, as duas últimas perguntas, nós somos um só, como Deus, como o bom samaritano, Luca 10, 25 a 37, bom samaritano que ajudou, aquele, que não o amava, nós somos um só, ou nós ajudamos só quem amamos, e a última pergunta, e ora agora, nós somos um só, como Ruth e Noemi, Ruth 1, verso 16, ela disse, Noemi, não me mande voltar embora, para minha casa, porque, eu serei um só, o teu povo, é o meu povo, aonde tu repousares, eu repousarei, o seu Deus, é o meu Deus, e por onde andares, será o meu caminho, Senhor, Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço, por esta mensagem, te agradeço, por esta oportunidade, de ministrar, a Santa Escritura Sagrada, que esta mensagem, venha alcançar, corações, que nós, nos tornemos, um só, com o Senhor, é o que eu peço, a começar por mim, porque eu sou, o mais devedor, o mais carente, o mais miserável, eu sou eu, quem me livrará, deste corpo da morte, então, eu suplico ao Senhor, assim como eu peço, para mim, eu peço, para os meus irmãos, que nós vivamos, o Salmo 133, verso 1, com o bom, e com o suave, é que os irmãos, vivam, em verdadeira união, não unidos, de mãos dadas, não unidos, pelo mesmo corpo, deitados na mesma cama, mas unidos, num só espírito, num só uma fé, num só Deus, num só batismo, num só amor, comunhão de fato, chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram, em o nome do Senhor, obrigado por esse tema, obrigado por ter me dado essa mensagem, hoje, eu rascunhei durante o dia, em minutos, o Senhor me deu essa mensagem, obrigado, meu Deus, porque eu confesso, eu preciso, deixar de ser eu, para ser um só, com o Senhor, quero ter esse privilégio, de poder dizer, eu e o Pai, eu e o Filho, eu e o Espírito Santo, eu e a Igreja, eu e o Seu povo, eu e o meu irmão, somos um só, por causa da graça, e do amor derramado, na Cruz do Calvário, meu Deus, que haja retidão, haja reflexão, de todos que me assistiram, que haja, meu Deus, uma decisão deles, para viver a transformação, que só o Senhor traz, não é a Igreja Evangélica, não é a Igreja Católica, não é gurus, nem sacerdotes, nem levitas, nem apóstolos, nem profetas, só o Senhor, pela Tua Palavra, o sopro da vida, é que nos faz diferente, muito obrigado, meu Pai, e que o Senhor me sustente, querendo o Senhor, a uma da manhã, desta quarta, para quinta-feira, estaremos, neste segundo dia da madrugada, orando, nesta life, mais uma life, orando com aqueles que querem, ser contribuintes, mantendedores, dos desfavorecidos do Brasil, na África, e na Índia, em qualquer outro lugar, que o Senhor queira nos enviar, muito obrigado, meu Pai, a Senhor te agradeço, e te louvo, abençoando você, com toda sorte de bênção, que o amor de Deus, e o seu poder, que a graça, a misericórdia, e a compaixão de Jesus, as doces consolações, que consola de fato, quando você precisa, e a comunhão, do doce Espírito, com o Pai, com o Filho e contigo, seja hoje, para todo o sempre, amém, e graças a Deus, um beijo no coração, que Deus tenha falado contigo, fique na paz. Amém. Amém.